Vamos ir! Bora, bora pra frente, Charles, vamos! Pessoal, vamos! Vamos, Charles! Vamos, Charles, vamos! Bora, vamos, Riquel! Já chega? Bora, vamos, Riquel! Já chega? Vira, Riquel! Um, dois, um, dois, demora não, vamos! Vamos, bora a bola! Vamos lá, Thiago! Toca a bola! Pode sair nos dois, vamos, Carlos! Para no meio, Carlos! Pode ir, né, Carlos? Vamos! Ô, João, faz lá na área, João! Vai lá, Thiago! Faz pro lado, Thiago! Ei, ô! Volta, João! Volta, João! Volta! Bora, Murilo Fechando, fechando, Miguel Miguel tá mal posicionado O César aqui para o Mestre Agora não aberta a bola Ó a bolsa Vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar Trabalha a bola, César Cruza na área que tem dois Vamos, César Na área Volta marcando Ô César, faltou tocar no Leozinho lá na lateral Volta marcando, César Vamos? Ganha, Murilo, tem que ganhar, Murilo Vamos, Murilo, ganha Valeu, Thiago Muito bom Muito bom Vamos lá, viu, Guilherme Vai encosta aqui, Guilherme Parou, Caleb Parou, Caleb Cuidado com a volta Pode ir, Caleb Vai escutar de cabeça Bola, vamos, vamos Mais pra frente, Thiago Vai de forte, Thiago Aperta, Aperta, Aperta Na mão pro professor Aperta, Aperta Na mão pro professor Só pra frente Só pra frente É nosso, carro I De lá, Caleb Vamos pra frente Vamos, Caleb Posiciona Posiciona Aperta Aí, parou, Riquel Boa, João Tô vendo, Murilo Passe 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 Na área, Murilo Faz a área Vamos, Riquel Faz gol Vamos, João Vamos Vamos Lateral lá, hein Volta, Murilo Volta Parou, Riquel Movimenta Movimenta Lá, Murilo Movimenta, César Pressiona aí, César Miguel, vem na sua, Léo Vamos Encosta, Viandre Encosta nele, Viandre Vamos lá Pressiona, César Pressiona, presta atenção, Léo Vamos, vamos, vamos Onde é? Vamos, Murilo Vai pra dentro, menino Vai pra dentro Vamos, Tim O gol, vamos, Tim Domina Calma, calma Pra frente Pra frente Valeu Calma que é nosso Calma que é nosso Passa lá Passa lá, Joubi Passa lá, Joubi Pro fundo Pro fundo Vamo, Riquel Isso Vamo, Riquel Vamos Aperta Domina O gol Paz Vem, vem, vem Tira, tira, vem Ixi, calma protege Vamo, Riquel 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 Sem pauta Na área, Lucéla Viana, fecha aqui, Viana Vai ver a barreira Barreira vem aqui, vai na barreira Vem aqui, vai na barreira Vai na barreira, vai na barreira Matheus, vai ficar aqui, Matheus Emposta aí alguém, João Emposta aí alguém, vai com a galera Tira Tira Vem, vai la barreira Vem, vem Vem, vai Vai na bola, vai na bola, vai na bola, vamos Léo Bate Léo, vamos Léo Léozinho, está dormindo Léo Léo, sai, presta atenção Pressiona lá a saída de bola, isso aí Léo, acompanha Já é, pode ficar não Vai na bola, Léo Trabalha Trabalha a bola apenas Bate, Léo Vai na bola, Léo Pressiona, pressiona Bate Abre Desembola, Léo Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Valeu, valeu Davi, pode ir lá, Davi Vai lá no outro, vamos Vai, vai, Davi Vai, Davi Vai, Murilo Joguei a bola, Murilo Vai na frente Calma, Murilo Trabalha Trabalha Boa Léozinho, bate Passa no corredor, César Vamos Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Pressione Tentei Pressiona aí, César Murilo Murilo, vem no meia Vai, Matheus É dormindo Vamos aí, tia, corda! João bate, João bate, João bate! Vai na frente! Sua, grande cabeça! Isso, vai ganhar espaço! Lá no fundo, Nicolo! Lá no fundo, Nicolo! Murilo, parou, cara! Esperta a bola, Murilo! Vamos, Nicolo! Esperta! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Vai passar! Passou, Murilo! Passa, Murilo! Passa, Murilo! Passa, Murilo! Vamos lá, Vi! Vamos lá! Tira, tira! Tira, tira! Calma, calma, calma! T cuma calma! Tivendo a sua calma e a sua calma, que trabalha essa bola! Vamos lá, né? Pressiona aí, César! Pressiona lá, César! Deve estar jogando! Vamos lá! Sobe, Murilo! Sobe, Murilo! Pra frente, Matheus! Vamos, pressiona! Vamos, Miguel! Tem que ganhar! Calé vem, no meio! Calé! Vai jogar, Murilo! Isso! Vai jogar, Murilo! Boa, Matheus! Calé vem! Agora não pode sair mais, Calé! Valeu, Matheus! Vem pra frente, pode Vem pra ele, bate Vem, Murilo, olha pra bola, Murilo Bora, bora Pra frente, põe na frente Seja mais rápido, meu nada Mais rápido, já pega e bate, vamos Gira e bate, finaliza, finaliza Ah, Miguel Já pressiona aí, Sérgio Ganha, Murilo Vamos, vamos, pressiona Pressiona, pressiona Pressiona, pressiona, Murilo Não tem que dominar, não Murilo, a bola vai que Você já chega de vir com a bola Murilo Passou, Davi Vai, Davi Na mão pro pessoal Põe na mão pro pessoal Põe o Léo Põe o Léo Vamos, Kalev De lá, Kalev Vamos, Murilo Passou Vai jogar Isso, vai jogar O Miguel O Miguel O Miguel O Miguel Põe a bola Miguel 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 Bora, bora, bora Vamos, o Tx, trabalha a bola Pressiona, pressiona Pressiona, pressiona Pressiona, pressiona Aperta, Davi Aperta, Davi Vem, Nicolos Vem, Nicolos Vai aqui, vai aqui Pega aqui, sai jogando Não Bora, bora Ganha aí, Davi Vamos, Davi Ajeita Calma, aberta Fugou, fugou Capricha, Kalev Capricha Aperta, Davi Aperta, Davi Aperta, aperta Ei, cadê o balanço, Leonardo Presta atenção Certo Oi, Pedro Calma, tamo lá Oi, cabra Lixo Vamos apertar a mão E aí, rapaz Professor, capa, professor Professor Arthur Parou, Arthur Aperta lá Vai lá, Davi Aperta lá, Davi Davi, vai lá, Davi Vai lá, Davi Vai lá, Davi, no último lado Do lado lá, vai lá Pode ir, pode ir lá Rápido, como que ele é? Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou Sem volta Pra frente Fugou, fugou Fugou Bate lá, Kalev Ô, João Vai na área, João Elton Marca ele Basta nele Nicolás Volta, Nicolás Volta, Nicolás Volta, Nicolás Volta Vai, Tiago Vem, Nicolás Vem, 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 Nicolás Tiago, firme aí, Tiago Aperta lá, Davi Aperta lá, Davi Aperta lá Passou, Léo Boa Tô ouvindo Vamos, Tiago Passou Isso, a porta Você vai atrapalhar a bola Tá bom Vamos, Tiago Pega o corpo, Tiago Passou, Tiago Vamos, Tiago Vamos, Tiago Vamos lá, Jiracá Vamos, Jiracá Cruz, Alves César Ei, o que treinou Eu quero o que treinou Vamos, César Lembra do que treinou César Vai, vai, vai Ei Vai, vai, vai Bate Trabalha Ei, professor Vai, vai, vai Bate De novo De novo Que treinou Presta atenção Volta um Volta um Vem, Davidson Vem, vem, vem Aí, Davidson Parou Dallison Cadê? Tira Tira Vem, Tiago Vem, Tiago Vem, Tiago Tira Vem, Tiago Vem, Tiago Pra frente Pressiona, pressiona 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 Vai, Murilo Vamos Pegar a bola Rápido Murilo Passe E aí, Isaac Dá o passe mais rápido, Isaac Vai, Murilo Ele está faltando os gaviosos, é Só se ele tirou os gaviosos O que é o lateral? Lateral, põe nele Põe nas costas Nas costas Foi forte Vai mais um Murilo Espera a bola quicar não Murilinho É toda vez Murilo, não deixa quicar não Vai puxa no corredor Puxa no corredor Pressura Brusa Vamos lá no bico Vamos para a bola Olha a bola Pressura Pressura Murilo Vai jogar Vai jogar Do fundo Na área Vamos faz o gol Parou João Parou João Não vem Vem João Vem Bora De novo Kalev De novo Kalev Cruza na área Vamos Tchep Vamos Tchep Vamos Murilo Vamos em conta Vem Murilo Vamos César Vamos Vamos Bate rápido Vamos Vitor Vamos Vitor Bateu Murilo Vamos Murilo Vamos Murilo Bate o Murilo Vem lá